Você está ouvindo Coblucast Gustavo, cara, seja bem-vindo aí ao podcast. Gustavo que é da ResumoCast, parceiro e cliente aí da Coblucast. Cara, tu pode te apresentar um pouquinho falar um pouco de ti, do teu negócio só para o pessoal te conhecer? Tudo bem, pessoal é uma honra estar aqui no podcast da Coblucast, que são até parceiros do ResumoCast, que é o meu negócio, é uma honra tê-los também como parceiro. Eu sou Gustavo Carricondi e eu fundei o ResumoCast em 2016 no começo de 2016 enquanto eu ainda morava em Dubai, hoje estou em São Paulo, tive aí uma carreira, pouca gente sabe algumas pessoas sabem, na aviação fui piloto de linhas aéreas durante muitos anos, foi por isso que eu fui parar em Dubai, depois comecei a me envolver com startups e tive essa ideia maluca de começar um podcast e vou ficar muito alegre aí de contar com vocês e compartilhar aí com o Gustavo Ramos grande amigo meu aí nesse bate-papo de hoje. Legal, Gustavo. Bom, vamos lá então, cara primeiro de tudo, né, tu tem um podcast né, cara, é um negócio que está se popularizando no mundo, a gente teve uma venda recente aí do Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo para o Spotify, vendeu por 100 milhões ali para o Spotify, então é uma coisa que está crescendo está ganhando valor de mercado mas vocês já começaram há alguns anos isso como que surgiu essa ideia de abrir um podcast por que abrir esse tipo de negócio? Legal, eu sempre acompanhei podcasts desde praticamente os primórdios dos podcasts surgiram obviamente nos Estados Unidos depois a Apple popularizou foi a Apple que popularizou o podcast e eu sempre, eu já morei fora do Brasil por muitos anos quando o podcast estava crescendo, estava fora do Brasil viajava muito, tinha uma carreira de piloto e eu escutava muito podcast para aprender coisas novas enquanto praticava exercícios aquilo sempre ficou comigo no Brasil praticamente não existia podcast então eu já tinha uma exposição como usuário, consumidor do podcast no momento que eu me vim em Dubai comecei a empreender com startups eu tive a necessidade de tentar atingir um público que era um público da minha terra que falava em português eu pensei em diversas possibilidades eu tive diversos engajamentos lá fora do Brasil com aceleradoras e startups de outros países mas eu pensei por que não tem um país do outro lado do Atlântico com milhões de pessoas de possíveis pessoas que querem escutar as coisas que eu estou fazendo aqui naquela época eu estava lendo muito livro de negócios e por que não juntar com isso que eu sou um consumidor que é essa mídia podcast é uma coisa tão maluca que o conceito é parecido com de uma rádio mas com algumas vantagens você não precisa para transmitir não precisa ter uma antena imensa enorme com um custo absurdo em cima do prédio não, ele vai pela internet enfim não precisa pedir uma licença de rádio não precisa ter um staff uma equipe de produção dá para editar no próprio computador eu pensei por que não fazer alguns testes com esses conteúdos que eu tenho e que eu quero compartilhar que eram ideias que vinham de livros a maioria dos livros que eu lia livros de negócios então basicamente a chama que surgiu e deu o início essa minha jornada de querer criar um podcast foi eu ser um consumidor dessa mídia ter muita curiosidade sobre como realmente executar um podcast e a barreira de entrada que era muito baixa ainda é muito baixa eu nunca fiz nenhum curso de podcast não sou radialista nunca trabalhei em rádio não tenho curso de editor de áudio mas eu descobri tudo literalmente sozinho assistindo vídeos no YouTube e na internet então isso olhando para trás é até um aspecto um pouco fantástico da história cara que massa Gustavo eu imagino que o pessoal deve ter muita curiosidade de como que funciona será que tu podia contar um pouquinho dos bastidores como que é a produção num podcast como é que vocês fazem tu precisa de muita gente tu comentou que a estrutura é mais simples se comparada a uma estrutura de um rádio por exemplo então pode compartilhar um pouquinho conosco aí desses bastidores ah legal isso aí foi uma reflexão que eu já faço uma reflexão interna eu tento otimizar ao máximo essa questão da produção da distribuição e da edição há muitos anos e eu cheguei à conclusão que qualquer podcast até vem muito das rádios isso está dividido em quatro basicamente quatro etapas as quatro pês ali do processo a produção que envolve a criação dos conteúdos e aí a pergunta que eu tenho para quem está pensando em começar um podcast você tem conteúdo para compartilhar meu podcast compartilha conteúdo de livros então é praticamente uma fonte limitada de conteúdos muitas pessoas começam eu vou fazer algumas entrevistas ou eu sei sobre determinado assunto mas a pergunta que eu quero que você se faça é você consegue falar sobre esse assunto durante um ano durante dois anos então vai ter um estoque de matéria-prima para compartilhar que é uma das coisas que fazem com que o podcast tenha sucesso é a consistência na publicação então tem que ter esse estoque de conteúdo que tem que vir de algum lugar então a produção toda a produção questão da produção da edição enfim a publicação do podcast então a gente tem a questão toda a publicação o podcast ele não é publicado ao vivo a gente publica ele no servidor e esse servidor espalha os conteúdos do podcast por diversas outras plataformas então a gente usa uma estratégia na inglês chama Pigback a gente utiliza outras plataformas para alavancar a distribuição do nosso próprio podcast porque a gente não tem uma mega antena em cima da casa enviando um sinal de ondas elétricas e retromagnéticas pelo ar para que receptores recebam então a gente sobe em cima de plataformas que já existem Spotify é um exemplo a plataforma da Apple é um exemplo várias outras aí Castbox o Google tem a plataforma deles de podcast então basicamente essas empresas criam aplicativos os usuários baixam os aplicativos deles e nós podcasters alavancamos utilizamos essa possibilidade de utilizar o efeito de rede das outras pessoas que já tem esses aplicativos a gente entra nos outros aplicativos e eles se disseminam e se distribuem eu acho que isso é um dos aspectos mais fantásticos aí do podcast então tem essa questão da publicação e a promoção que é depois de qualquer podcast a gente hoje em dia precisa avisar as pessoas que saiu um episódio um podcast fazer o marketing dizer o pessoal olha lá saiu o episódio de novo vão lá escutem então basicamente quebrando em algumas etapas assim simplificando bastante é mais ou menos o processo que a gente segue aí na produção hoje a nossa equipe é totalmente remota 100% remota a gente não não tem um escritório não tem um estúdio de edição e acredito que assim como o podcast aqui da Coblu a gente faz todas as gravações pela internet mesmo agora por exemplo eu estou aqui em São Paulo e o Gustavo está em Santa Catarina a gente está gravando aqui um episódio do podcast a gente venceu a barreira da distância do contrário essa conversa não estaria sendo realizada não cara que massa na primeira vez que a gente falou quando eu gravei lá para o Resumo Cast estava em Dubai e eu estava em São Paulo então a gente não estava nem nos lugares que a gente está agora que facilidade não precisa ter escritório e tudo cara e me diz uma coisa o podcast na verdade para ti ele é um negócio então algumas empresas tem quase que como uma forma de criar autoridade mas não é o negócio delas em si eu vi esse dia eu estava ouvindo um podcast da KPMG eles são uma auditoria uma consultoria e distribuem conhecimento por meio dali também mas o podcast é o teu negócio como é que faz para manter esse negócio de pé quais são as formas de monetização de um podcast daqui a pouco tem alguém ouvindo pensando em construir alguma coisa assim mas talvez não enxerga ainda como uma opção viável de negócio o que a gente mostra para eles que é uma opção que existe legal eu acho que existem várias modalidades de podcast e como eles podem ajudar negócios existem podcasts de hobby pessoas que enfim só querem compartilhar até do DNA delas elas querem falar sobre enfim o assunto que elas gostam outras outras modalidades de podcast por exemplo um podcast ele pode diferenciar uma marca ou um negócio que já existe por exemplo a KPMG tem o seu podcast e provavelmente outras consultorias também tem o seu podcast mas vamos supor que não tem as 10 concorrentes da KPMG não tem o podcast a percepção de valor da KPMG por ter um podcast é maior porque os clientes eles vão falar ah legal aquela é a consultoria que tem o podcast os caras compartilham conhecimentos isso aumenta hoje em dia a autoridade de negócios de influenciadores enfim no mundo digital porque mostra que a gente está no jogo assim como a KUBLU com seriedade não somos apenas aventureiros a gente está aqui a gente tem um comprometimento com melhorar e enfim e a forma de mostrar isso é compartilhando informações e conhecimentos no seu nicho no seu setor principalmente utilizando um podcast então essa é uma outra modalidade e existe a modalidade do podcast que em volta do podcast ele tem um ecossistema onde gravita várias fontes de receitas e aí pode se chamar isso de negócio no meu caso não foi nada intencional eu comecei como hobby nunca sonhava que se tornaria um negócio hoje em dia está cada vez mais parecido com um negócio e é justamente isso que a gente vem fazendo a gente começou com o podcast o podcast deu origem a uma comunidade ou seja pessoas que nos conheceram eu minha equipe as pessoas que gravam o nosso podcast e a nossa comunidade começou a nos seguir começou a nos dar feedback a gente foi melhorando ela começou a crescer de tamanho nós também por ter essa responsabilidade de ter criado essa comunidade e vendo ela crescer a gente também assumiu uma postura mais responsável de melhorar também para entregar melhores conteúdos servi-los melhor e as coisas foram mais ou menos acontecendo a comunidade foi tendo algumas demandas de alguns possíveis produtos serviços relacionados todos com educação empreendedorismo e a gente foi validando algumas coisas e é o que a gente vem fazendo até hoje além do podcast ser hoje uma fonte de monetização através de anúncios que é o mesmo modelo de negócios do Google do YouTube onde nós atraímos atenção de pessoas através dos nossos conteúdos e uma terceira um terceiro player tem a intenção de mostrar algum anúncio nessa atenção que a gente consegue gerar por causa da nossa comunidade então são essas modalidades mais ou menos mas hoje para quem está pensando em criar um podcast e monetizar em cima de anúncios eu já vou dizer que precisa de muito tráfego é muito difícil não é fácil os podcasts com menos tráfego praticamente essa receita é irrelevante então eu diria que a melhor forma de hoje de monetizar um podcast é criar comunidade iniciar uma conversação com um nicho muito específico quanto mais específico melhor e tentar servi-los com outros produtos o podcast ele não é monetizável por conta própria mas no caso do resumo cast vocês já tem uma vocês construíram uma relevância muito grande tu consegue dizer só para o pessoal ter uma noção de audiência vocês estão agora com dezenas de centenas de milhares de plays toda hora é a gente está com três podcasts na verdade o livros para empreendedores que é nosso podcast principal ele tem perto de 30 mil downloads na primeira semana mas depois diferente do rádio ele continua no ar fica no ar e durante anos e anos daqui a dez anos alguém vai escutar o episódio por exemplo que a gente está gravando agora então ele não é como a rádio que ele tem aquele pico de audiência e depois ele some do ar então a gente tem essa metrificação dessa tração inicial da primeira semana e hoje a gente tem 30 mil downloads na primeira semana podcast e os outros podcasts também eles acompanham mas tem pessoas também que nos acompanham através do youtube então a gente grava esse conteúdo que a gente está gravando aqui agora por exemplo e posta nas plataformas de podcast e também paralelamente posta o áudio no youtube lá no youtube tem mais algumas outras pessoas que não acompanham o podcast mas acompanham por lá então é difícil metrificar o tamanho da audiência mas a gente tem alguns canais e consegue atingi-las também em diversos canais diferentes e quando que tu percebeu que era a hora de começar a pegar o podcast porque o livro o livros para empreendedores que é a parte que a gente gravou lá o episódio de OKR era o que tinha mais já tinha mais relevância era um podcast que tu já tinha mais tempo o pedaço do teu podcast quando que tu percebeu que tinha demanda pra tu começar a segmentar ele no news no install como que isso aconteceu? dentro do negócio o legal hoje podcasts e mídias sociais é que a gente tem um canal que a gente envia informações conhecimento do conteúdo e também esse feedback ele volta ele é quase que instantâneo diferente das rádios e tvs antigamente que era um broadcast único e praticamente não tinha muito muito feedback então a gente recebe muito muito feedback de ouvintes através de comentários nas redes e-mails mensagens diretas mensagens das redes e eles nos dão mais ou menos algumas pistas de alguns problemas que eles enfrentam também tipo o problema de queremos conteúdos mais curtos conteúdos mais enfim mais pontuais por exemplo o Resumo Cash News é um tipo de conteúdo que não é o que a gente chama de Evergreen é um conteúdo que ele inspira em um dia ou dois ou três em alguns dias porque ele fala sobre notícias então uma pessoa pode escutar um episódio do Resumo do Livros para Empreendedores daqui a dez anos mas o Resumo Cash News não vai ser relevante daqui a dez anos e a gente percebeu também que havia um gap aí por causa de alguns feedbacks dos nossos ouvintes de consumir as coisas mais atuais que estavam acontecendo naquele momento mais presente e o Resumo Cash News ele vem para suprir esse gap e entregar notícias que de certa forma estão relacionadas com os assuntos que a gente aborda inovação empreendedorismo fala bastante sobre a aplicação prática da teoria que a gente compartilha nos livros o que está acontecendo no mundo inovação empreendedorismo e o que está sendo aplicado na prática das coisas lá que a gente lê nos grandes livros de negócios e cara como tu falou antes você tinha comentado que o legal do livro é que ele é um tu tem um um supply quase infinito assim né de livros que tu pode pegar que tu poderia pegar qualquer coisa assim como que vocês fazem para escolher tem algum critério que vocês pegam vocês acabam focando mais em livros de negócio procuram pegar livros mais atuais ou mais antigos tem algum critério que vocês utilizam para definir e talvez o pessoal já vai ouvir já vai ter um spoiler do que seriam os próximos episódios é legal esse é um dilema que a gente já vem enfrentando durante muitos muitos anos como criar esse ranking escolher os melhores livros porque é só um livro por semana que a gente tem condições de poder de explicar mas isso tem milhares e milhares de livros sendo até escritos mais rápido do que a gente consegue resumir então no começo a gente começou muito com o que a gente usa muito hoje é o ranking da Amazon os reviews da Amazon os livros que estão mais bem ranqueados os livros que geram mais interesses mas a gente também eu e o pessoal da minha equipe também que apresentou o ResumoCast a gente lê bastante livros mais do que a gente resume até e a gente conhece a gente desenvolveu ali algumas técnicas uma delas a gente chama de surfar o livro onde a gente consegue mais ou menos entender se o livro faz sentido para a nossa audiência só lendo praticamente com 5 minutos de uma leitura uma pré-leitura ali a gente consegue mais ou menos identificar por causa da experiência que a gente foi adquirindo então a gente vai lá na Amazon ver os livros que estão sendo mais procurados que tem mais reviews a gente acompanha alguns rankings de fora do Brasil também e traz para essa nossa surfada a gente compra os livros a gente compra livros que a gente não lê também porque a gente gosta de falar muito vale a pena comprar livro não é porque você comprou um livro que tem que finalizar a gente está lidando com o tempo da tua vida tem pessoas que tem que acabar o livro só porque comprar o livro isso é um desperdício de tempo porque você pode parar um livro que já identificou ali na décima página que não é para você e partir para um outro livro que pode mudar a tua vida então a gente faz muito isso e tenta desmistificar esse mito eu comprei o livro tem que ir até o final e algumas pessoas demoram 10 anos para ir até o final porque elas não gostam do livro se sentem forçadas a ler colocam na cabeceira e não compram outros livros porque tem aquele livro na fila então a gente não faz isso a gente compra livros alguns livros a gente realmente depois da surfada a gente fica não realmente é muito mais do mesmo ou já abordamos assuntos similares ou não vai agregar muito e não tem um algoritmo específico mas é mais uma mescla da nossa experiência com o tempo e os livros que o pessoal está gerando mais interesse que legal que vocês tem isso bem no DNA de vocês de compartilhamento de informação incentivando as pessoas com que vocês compartilham compartilhar de novo muito legal mesmo Gustavo Carme conta um pouquinho o que tem o que a gente pode esperar do Resumo Cast daqui para frente tem novos programas participei hoje da parte de aceleração de vocês vocês querem falar um pouquinho também o que vocês estão pensando aí para frente hoje a gente percebeu voltando no começo da nossa conversa que a nossa comunidade já tem crescido a maturidade dos empreendedores que nos acompanham também tem crescido bastante e algumas pessoas que nos acompanham iniciaram a sua jornada lá desde o começo uma ideia um insight que escutaram em um episódio quatro, cinco anos atrás ficaram com aquela ideia na cabeça aí tentaram empreender foram atrás de mais informações leram algum livro sobre algum tema que a gente comentou e acabaram avançando alguns passos na sua jornada algumas abriram negócios algumas começaram startups algumas tiveram sucesso em negócios a gente tem vários cases outras fracassaram tentaram de novo enfim então a gente conseguiu hoje ter essa macrovisão de que nós estamos impactando pessoas seres humanos em uma jornada longa e essa jornada ela não está só relacionada a adquirir conhecimento adquirir adquirir mas sim a executar e praticar alguma coisa no mundo tanto mais relacionado com algum negócio com algum empreendimento que é o nosso nicho que é o nosso foco então tendo isso em vista a gente está com vários projetos para auxiliá-las também em outros estágios das suas próprias jornadas porque são pessoas que têm muito carinho pelo que a gente faz nos acompanham gostam do nosso estilo fazem parte da nossa comunidade interagem com a gente então o ResumoCast for Startups por exemplo ele segue essa linha todas as as startups que estão lá no ResumoCast as startups que você conheceu hoje elas todas são ouvidos do ResumoCast que com muito orgulho tiveram alguma influência nossa ou conseguiram acelerar os seus negócios ou colocar as suas ideias em prática no mundo uma ideia sem execução não tem valor absolutamente nenhum então não faz sentido para a gente só enviar ideias enviar ideias enviar ideias a gente quer também criar essa arena essa infraestrutura que vai proporcionar execução e puxar as pessoas realmente a executar enfim o que elas querem mesmo que no futuro venham a mudar as suas ideias pivotar isso é extremamente normal a ideia é criar essa infraestrutura para dar esse pontapé inicial e tirar as pessoas da inércia e começarem a agir então a gente tem vários projetos nesse sentido outro projeto muito legal é o Clube do Livro então o Clube do Livro não necessariamente é para empreendedores que queiram executar ideias de negócios mas é um fórum é uma arena também onde os nossos ouvintes eles podem compartilhar verbalizar o que eles escutam no podcast então o podcast se tornou uma rua de duas vias a gente envia informações para as pessoas existem pessoas que elas se satisfazem com essa recepção passiva de informação mas existem outras que tem um desejo muito grande de falar alguma coisa sobre o que elas escutaram então a gente coloca esses encontros juntos nesses encontros semanais que são o Clube do Livro onde eles vão expor suas ideias nos criticar criticar o que a gente falou a gente não é também não é verdade às vezes a gente fala algumas coisas que não estão coerentes com o livro e isso é fantástico isso é ótimo a gente gosta de escutar essas coisas porque significa que tem outros seres humanos aí do outro lado escutando e nos monitorando e ajudando a gente a melhorar e então o Clube do Livro ele surge ali para suprir também essa questão das pessoas interagirem no mundo real com os conteúdos que a gente compartilha então são dois projetos tem mais alguns aí não sei se vai ter tempo para falar aqui mas acho que foi legal de poder ter compartilhado algumas outras coisas que vocês estão fazendo e daqui a pouco alguém vai querer ser acelerado alguém quer participar do Clube do Livro alguém que está nos ouvindo aqui espero que o pessoal se interesse bom Gustavo acho que vamos a gente vai chegando ao fim aqui primeiro queria te agradecer muito por ter vindo aqui compartilhar essa experiência muito legal a maioria das pessoas não fazia ideia de como é que funcionava o podcast e nem que a Resumo Cast tinha tantos projetos ajudando a acelerar a empresa Clube do Livro News estão com muita coisa legal parabéns aí para vocês é um prazer ter essa parceria e queria só que você deixasse um último recado pessoal se quiser fazer um merchanzinho também fica à vontade de hora e agora ah legal primeiro eu quero realmente agradecer muito nossos parceiros aqui da Coblu esse monte de projetos viu Gustavo ele só é possível a execução hoje literalmente eu me conscientizei que só é possível com alguma estratégia de gestão alguma estratégia de gestão a estratégia que a gente veio a utilizar hoje e o que acelerou muito os nossos projetos foi o OKR nós somos uma equipe remota antes mesmo da pandemia já éramos remota e é um desafio muito grande fazer a gestão de diversos projetos diferentes mas com no nosso caso com os OKRs essa gestão ficou ficou mais fácil e literalmente permitiu essa gestão desses múltiplos projetos sem a gente se desalinhar completamente então quem quiser conhecer mais sobre o ResumoCast tem a sua página lá resumocast.com.br o nosso programa que sai todas as segundas-feiras pela manhã Livros para Empreendedores está em todos os agregadores de podcasts na Apple no Spotify no Castbox no iTunes enfim no Google Podcasts e também temos o News ResumoCast News nas terças e quintas e no fim de semana no sábado News Weekend e o Estalus sai na quarta-feira então procura lá que a gente vai nos achar em alguma rede lá ou põe no Google Então Gustavo cara obrigado mais uma vez e estamos ficando por aqui vejo vocês aí no próximo episódio do Colbluecast Você acabou de ouvir Colbluecast acesse www.colblue.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri